Ferrari 488 Uma das primeiras V8 Biturbo da história Depois da F40 e mais uns outros modelinhos ali que saíram Esporádicos Mas a primeira implementação de fato da plataforma F154 Esse motor V8 Biturbo que está presente agora em todos os modelos da Ferrari Inclusive vai entrar na Puro Sangue agora Basicamente um sonho aqui em forma de carro Só que de repente o sonho se torna fumaça Literalmente Infelizmente as 488 sofrem de problemas muito comuns de carros de baixa produção Que inauguram tecnologias novas Que é o caso que a gente tem aqui nos turbocompressores Eles fumam Eles acabam sofrendo um vazamento de óleo na retenção interna da lubrificação E a maioria das 488 hoje passam ou vão passar Ou já passaram por problemas de fumaça no escapamento Fumaça relacionada a óleo Certo? Isso é crônico Nesse vídeo vamos abordar esse problema de uma maneira prática e objetiva Assim como a gente faz as coisas aqui na Vanguard Vamos mostrar todos os tipos de solução Que existem hoje no mercado para resolver esse tipo de problema Soluções de trocar a turbina pela mesma turbina original Propensa a repetir os mesmos problemas Soluções de mercado na parte de melhorias Troca de conjunto interno E a solução da Vanguard Que está criando uma espécie de mercado paralelo de turbinas Depois de alguns anos de trocas de turbinas de 488 Vou mostrar algumas 488 aqui nesse vídeo Mas antes de começar esse vídeo Considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações Se você gosta de conteúdos técnicos e objetivos Assim como esse que eu vou passar para vocês neste vídeo E não esquece de deixar a curtida Porque esse conhecimento é de utilidade pública E você deixando a curtida Você já ajuda as outras pessoas no mundo A terem acesso a esse tipo de solução E vem com a gente Bom, antes vamos dar uma olhada numa outra 488 Eu estou com o caso clássico que a gente vê Nesses F142 com as novas turbinas Lembra, desse V8 não é o primeiro V8 da Ferrari Que é turbinado de fábrica A gente teve, acho que o principal expoente é a própria F40 Mas na F40 a gente estava falando da década de 80 E a gente tinha um sistema de pressurização bem diferente do que a gente tem aqui O que chama a atenção é que a turbina da F40 era uma IHI E agora para essas versões dos V8 turbinados de série, de fábrica A Ferrari trabalhou com o mesmo fabricante Que é um fabricante de indústria pesada japonesa A IHI, certo? A I... Heavy Industries Esse primeiro eu vou deixar aqui para vocês verem Eu não falo japonês O que a gente tem de diferente nessas turbinas? A Ferrari estava preocupada com o comportamento Com a dinâmica de entrega de torque de um motor turbinado, certo? A gente tem a questão de inércia, a gente tem a questão de carga De você preencher o motor com pressão positiva Para corrigir isso, eles resolveram trabalhar com uma tecnologia diferente No que a gente chama de conjunto rotativo Ou as pazinhas, ou o material e a geometria E o dimensionamento dos componentes internos Lá que rodam dentro da turbina Mais de 100 mil rotações 100 mil rotações Tem turbina que chega a 200 mil rotações por minuto Esse é o RPM de eixos de turbinas como essa Que é uma turbina com dimensões menores Com uma massa menor Então eles trabalham com uma liga de titânio Aqui no conjunto rotativo interno dessa turbina Que dá resistência e também você consegue trabalhar com pouco material E bastante temperatura Lembrando, essas turbinas ficam bem incandescentes E por último também, além da lubrificação do mancal da turbina Ser feita por óleo A gente tem um sistema de rolamento de cerâmica Então a gente tem uma lubrificação híbrida Aqui na parte interna, certo? Então a gente tem aqui tanto esse eixo lubrificado Como também um rolamento E é nesse rolamento, nesse diferencial Que a Ferrari fez aqui num carro de série Que a gente costuma ter os problemas, certo? O rolamento, ele com o tempo, ele não aguenta Isso eu tô falando de turbina original A 488 já teve principalmente as primeiras Dos primeiros anos, os primeiros casos que saíram da fábrica Tiveram bastante problema com esse sistema Houve uma atualização da turbina Mas ainda assim a gente vê a 488 ao longo do tempo Depois que ela saiu de garantia Algumas acontecendo problemas na parte do conjunto rotativo, certo? A turbina começa a fumar E essa em específica, que a gente tá trabalhando aqui É o caso dela Essa fumada, ela fica mais evidente Quando o carro ganha um escapamento, certo? Principalmente que escapamento com fluxos mais livres Essa fumaça, ela fica mais evidente E ela é gradual Com o tempo, ela vem piorando E se a gente dá uma olhada nessa turbina A gente tem uma delas Que já começou a ter um problema O principal sintoma é Sair uma fuligem aqui Uma fumaça de óleo mesmo Se você dá uma olhada aqui Esse óleo, ele sai da própria turbina Na parte de trás Numa espécie de um selo que a gente tem aqui Entre o rotor e essa caixa aqui Que retém o óleo lá dentro Que tá entrando sob pressão mais de 5 bar aqui no caso E se a gente dá uma olhada nessa turbina A parte por onde passam os gases de escapamento Ela está ainda opaca Ela não tá com aquele excesso de óleo característico De turbina estourada Mas se você dá uma olhada só nessa turbina aqui Essa daqui ainda tá boa Mas nesse daqui Se a gente dá uma olhada lá atrás das pás A gente já começa a ver um melejamento Ele é pequeno A maior parte acaba sendo queimada Pela própria temperatura dos gases que a gente tem aqui dentro Mas com o tempo Ela começa a dar esse problema Bom, se você tá comprando uma 488 Ou um carro com F142 traseiro central Com essas turbinas A nossa recomendação Principalmente pra quem tá pensando em botar o escapamento Mas não é exclusiva pra esse cenário É você fazer uma... Um upgrade Ter esse sistema rotativo Que é muito bom Certo? Mas pode ser melhorado A grande questão é Como fazer esse upgrade? Eu vou mostrar primeiro Como não fazer o upgrade Então aqui eu tenho um exemplo De como a gente não faz Eu tenho a turbina de uma outra 488 Que para fins políticos Eu não vou mostrar o carro Mas dá pra ver que Essa turbina é uma turbina de Ferrari É uma IHI A gente tem aqui a indicação F142 etc E aí o que a gente percebe aqui Primeiro Há várias modificações nessa turbina Certo? Essa caixa Essa parte central O miolo Onde a gente tem as conexões de óleo Onde a gente tem as conexões de água Ela é muito diferente da turbina original Né? E outra coisa que a gente percebe também É a quantidade de óleo que tem aqui Certo? Essa foi uma tentativa não bem sucedida De como fazer o serviço E por último também A gente percebe um rotor Gigantesco lá dentro Certo? Se eu dar uma olhada aqui na parte quente O rotor é muito grande Muito grande mesmo Né? Isso significa que a gente tem bastante massa ali E esse vai ser um rotor que demora pra pegar Outro Nós temos um problema na 488 Que é o limite de pressão Que as bielas aguentam Certo? A gente já alcança esse limite Com rotores muito menores Enfim O que que eu acho que aconteceu aqui Porque eu não conheço o caso Alguém trocou O escapamento dessa 488 Não foi a gente Ou A própria 488 Deu o problema com um de turbina Estourou o retentor Começou a fumar Inicialmente você vai cotar O preço das turbinas originais e novas Aí você vê o quão cara elas são Vindo da Ferrari E aí as pessoas pensam em alternativas Bom, isso daqui é só um turbo compressor Certo? Talvez se eu pegar o turbo compressor Do carro X E fazer as adaptações Eu consigo fazer Esse conjunto rotativo Esse miolo Essa caixa e os rotores internos Funcionarem Nas carcaças originais da 488 E isso foi o que foi tentado Feito aqui Certo? Provavelmente é uma caixa Muito mais barata Do que a original E o que eles fizeram aqui Foi aproveitar a estrutura Externa da turbina Principalmente as duas caixas A quente e a fria E adaptaram No meio dela Um conjunto rotativo Completamente diferente Da original E aí surgem os problemas Como por exemplo Problemas de vazamento Tanto nas conexões Que já foram adaptadas A gente tem conexões aqui Uma espécie de um adaptador De macho para fêmea E de fêmea para macho Veja como a turbina original Tem a conexão direta Dos tubos macho Na parte interna Aqui como é Seguindo o próprio projeto Original da fábrica E também percebe-se Que as dimensões Dessa caixa São diferentes Da caixa interna Que o original E isso dá um problema De encaixe De fitment Lá dentro E aí as pessoas Começam a adicionar Outras peças No projeto Como por exemplo Essa barra soldada aqui Para tentar fazer Uma conta pressão Ou uma força Nesse sentido Para deixar tudo Junto Eu entendo Que isso aqui Pode ter sido Uma tentativa Afins de Reduzir prazos Ou custos Mas essa é uma tentativa Que a gente não oferece E não recomenda Aqui na vanguardia Tendo em vista O problema Que a gente teve Aqui nessa turbina E outra Essa turbina É muito maior Ela tem um potencial De construir mais pressão E portanto De gerar mais potência Mas aqui a gente Já está em dimensões Que vai dar muito Turbo lag E também pode Quebrar o motor Certo? Porque é muito grande Aqui A gente tem duas Dessa num carro Num motor de 3.9 litros Enfim Só para exemplificar O melhor O que eu estou Tentando falar aqui Essa é a parte Da caixa Do miolo Na verdade Eu peguei de uma turbina Que quebrou aqui Mas você Esperaria o rotor Do compressor De um lado E o rotor Da turbina Do outro Aqui a gente está Sem porque Quebrou Mas a gente percebe Mais ou menos O serviço Que é feito Quando a gente Remove a caixa E aí a gente Adapta Essa parte Da caixa A gente aumenta O diâmetro Aqui para caber Um rotor Que é maior Certo? E a gente faz Uma espécie De turbo Híbrido Certo? Muito comum Mas existe Uma alteração Muito grande A caixa Que foi utilizada Aqui nesse projeto É completamente Diferente da original Tem um jeito melhor De fazer isso Que é isso aqui O que a gente faz É utilizar A turbina original Utilizar a caixa Da turbina original Corrigir Ou aprimorar Os erros De projeto Que a gente tem Na turbina IHI Para que a turbina Não fume mais E além disso A gente faz A substituição Do conjunto rotativo Ou seja Do compressor E da turbina Interna E a gente adapta Um conjunto rotativo Que a gente já vem Utilizando há algum tempo Aqui nos projetos De preparação Dos carros Que a gente faz Aqui na Vanguard Certo? Um rotor Um conjunto rotativo Alemão Que até hoje A gente tem projetos Com mais de mil cavalos Utilizando os mesmos Componentes E a gente Não teve uma quebra Até hoje Certo? E como é que a gente faz isso? A gente tem duas opções Então a introdução Do aprimoramento Tanto da caixa Para resolver os problemas De vazamento Como o aprimoramento Do conjunto rotativo Traz uma turbina Muito mais confiável Que a original Com pouco turbo lag Certo? Que a gente tem aqui Um conjunto muito eficiente As turbinas Apesar de maiores Elas tem uma geometria De paz E uma massa Muito mais Aprimorada Em termos de geometria De Do próprio formato Do componente As asas São clipadas A gente tem Um conjunto Um pouquinho maior De aletas Em relação ao original Mas ainda assim Mantendo A própria eficiência Ou seja Gerando pressão Sem gerar calor E por último Também o mais importante E isso A gente talvez Encontra só O tipo de tecnologia Que a gente só Encontra na Europa Que é o processo De balanceamento Desses caras aqui Que em plena carga Estão girando A mais de 200 mil rotações O processo De balanceamento Dessa massa rotativa Aqui interna Dentro da turbina É feita com um equipamento Especial Que até hoje Eu não vi no Brasil Certo? Eu só vi lá fora E esse também É um dos segredos Para você ter Um turbocompressor Que dure muito Todos duram Caso de mais De mil cavalos Muito mais Pressão e fluxo Que a gente Trabalharia Numa 488 original O motor original Não aguentaria Tudo isso Mas Enfim O que a gente tem aqui É um super dimensionamento Da parte de turbos E Com extrema confiança Eu não conheço Nada Mais confiável Que isso E isso provado Na prática Com todos os projetos Que a gente tem Trabalhando com esse miolo Que é muito bom A gente pode fazer isso Tanto na turbina Original do carro Ou Nesse caso aqui Se vocês perceberem O que a gente vai fazer agora A gente está trabalhando Com dois turbocompressores Originais novos Que foram aprimorados Ganharam os conjuntos Rotativos novos E também fizeram As melhorias Aqui na parte Da caixa central Da turbina Para evitar Futuros vazamentos E Tudo isso Num preço Muito próximo De um turbocompressor Original Aqui no país Certo Bom Vamos continuar esse projeto Vamos botar essa daqui agora De volta lá Numa outra 488 agora Uma terceira E Vamos terminar isso Vamos ver como é que fica Tudo isso na prática Mas antes A gente continuar O assunto das Turbinas Fumandos em 488 Eu estou com uma outra Aqui Uma Spyder Numa configuração Hum Essa na verdade É uma das Ferraris Que é mais comentada Quando ela está aqui Na vanguard Todo mundo que passa Do lado Vem e fala Uau Até cara que não é Ferrarista Fala Uau E eu estou falando Uau Primeiro a gente está falando Da cor Completamente fora da curva Para uma Ferrari Pelo menos Estamos falando de uma Grigio Silverstone Para os íntimos Cinza metálico E um cinza metálico Muito elegante Muito sofisticado E Hum Transforma completamente A ideia Que você pode Ser de uma Ferrari Só que junto disso Nós temos Um interior clássico Em caramelo Numa configuração De laranja Com cinza Que é muito comum Hoje Em todos os aspectos De produção Humana Arquitetura Interiores Carros Prédios Roupas Tudo está seguindo Esse padrão Muito interessante E para completar Nós temos As pinças Laranjas também Um laranja Metálico E também As rodas Num bronze São rodas da Vosse Num bronze Fosco Que amarram Tudo isso Embrulham Todo esse pacote E deixam Essa Ferrari Mais diferente Do que as outras E ainda assim Nós temos aqui no final Uma customização Inspirada em alguns Carros de competição Da Ferrari Isso porque Nesta 488 Nós fizemos Algumas coisas Relacionadas A competição também Que eu vou falar Para vocês Mais ao longo Do vídeo Mas antes A gente precisa lembrar Que esse vídeo É um vídeo De manutenção E eu estava falando Da parte De turbinas Fumando de 488 Aquela vermelha Que eu mostrei No início do vídeo Era uma Ferrari Original Que estava Trocando o escapamento E preventivamente Nós falamos Olha As turbinas de 488 Costumam fumar Se você Quiser fazer o serviço De uma maneira Correta Precisa Para não ter problema Faça A melhoria das turbinas Faça o upgrade Das turbinas E nós temos uma Que funciona muito bem Lembrando Eu estava falando De uma 488 Original E aí imagina a surpresa De quando a gente Desmonta o escapamento E a gente vê Que uma das turbinas Do lado direito Já estava fumando Esse foi o tempo Que vocês viram Com aquela parte brilhante No fundo do rotor Só do lado direito Vamos embrulhar tudo isso Vamos resumir O que tem hoje No mercado E encerrar esse assunto E resolva os senhores Turbinas de 488 Podem quebrar E muitas já quebraram Quais as opções De solução Que a gente pode ter Hoje no mercado A gente troca Por uma Nova original Qual que é A certeza Que a gente tem Em relação a essa turbina Não dá o mesmo problema Que as primeiras deram Elas foram atualizadas Mas qual que é a certeza Que a gente tem Nós não temos Não foram testadas Esses problemas Estão recentes agora Só o tempo dirá Só a passagem do tempo E vão dizer Se essas turbinas novas Vão resolver ou não O problema é Elas são muito caras Aqui no Brasil Certo? E aí a gente tem Que estudar alternativas Quais são as alternativas Que nós temos? Fazer a melhoria Do conjunto rotativo E eliminar de vez Essa parte Dos vazamentos Nós aqui da Vanguard Trabalhamos com preparação Há muito tempo E nós utilizamos aqui Um conjunto rotativo alemão Que já foi testado Em carros De mais de mil cavalos Numa litragem semelhante Quatro litros Que a gente tem Da 3.9 aqui Em pressões Acima de 2.5 bar Esses rotores Funcionam até hoje Rotores aí Rodando há uns Dois, três anos Já nessas pressões Certo? E aqui Ele seria subutilizado A gente está falando De 1,6 É como se a gente Desse só 50% De manete Ali no acelerador Das turbinas Ou dos motores Do avião Então no final Um rotor muito robusto Que soluciona O problema Da 488 Inclusive Essa é a indicação Para todos Que acabaram de adquirir Ou possuem Uma 488 E estão com aquele receio Vai fumar Não vai Faz o upgrade Tira a sua turbina original Deixa lá na prateleira Põe o rotor Melhorado E aí Se porventura Você for vender Esse carro Daqui a alguns anos Você retira Vende Existe um mercado Paralelo De turbinas Reutilizadas Aquela da vermelha Já está no terceiro carro Para vocês terem uma ideia E retorna A sua turbina original Para passar esse carro Para frente 100% original Tudo reversível Certo? E não perde valor No final O que você vai fazer Depois de substituído Essa turbina É basicamente Trocar o óleo Nada mais Você esquece Que esse problema existe E o carro Ainda Fica muito bom Falando em trocas de óleo Que óleo A gente utiliza Numa Ferrari Num F154 Num V8 Biturbo De mais de 600 cavalos Que óleo A gente utilizaria? Bom Aqui na Vanguard Há mais de uma década A gente utiliza A linha 800XS Da Motul Na maioria das trocas de óleos Na verdade Se você for um dono De oficina Segue uma consultoria rápida Esse é o lubrificante Na linha 40 Que você deve ter Na sua oficina Ele atende Principalmente se ela for Multimarca Porque ela atende Uma gama gigantesca De carros De diferentes fabricantes Que tem diferentes exigências Para o lubrificante E esse cara aqui É melhor Que o óleo original Da Porsche É melhor Que o óleo original Da Mercedes É melhor Que o óleo original Da BMW E ele é perfeito Para aplicação Numa Ferrari também Certo? Então Se você está Com 5, 6 óleos Aí na sua prateleira Para atender Diferentes carros Não É esse cara aqui Que resolve o seu problema Não precisa ficar Botando aditivo Porque ele não vai melhorar Nada Do que esse cara faz Aqui Certo? Mais de uma década Que a gente trabalha E é um óleo perfeito Para uma Ferrari Que pode ser Utilizada em poucas vezes Ou dia a dia E uma Ferrari Que também está preparada Tem coisa melhor? Tem Segunda opção Que eu recomendaria Para um projeto Desses aqui Seria a linha de competição Da motor A linha 300V E aqui você está vendo Que ela está Com a embalagem nova Isso porque Toda a linha Toda a formulação Desses lubrificantes Foram modificadas Eu tive a oportunidade Inclusive de conversar Com o próprio engenheiro De produção Que fez a formulação Lá quando eu visitei A prova de Le Mans E o 300V Ele continua Com todas as benesses Que ele tinha no passado Principalmente aquela parte Com os aditivos De redução de atrito Que aumentam A potência do motor E melhorias também Em todo o restante Ou seja Tudo que você ouviu Falar de 300V Até hoje Não vale mais É tudo novo E melhor Certo? E lembrando Que você pode agendar A sua troca de óleo Do carro Do seu dia a dia Ou da sua Ferrari Aqui na Vanguard Dados para você Fazer o agendamento Aqui na descrição Desse vídeo Continuando com a história De óleo Lembra que essa daqui Era aquela que estava Com aquela turbina Toda melejada de óleo E esse óleo Ele na verdade Ele contaminou Toda a parte interna Do sistema de exaustão Todos os dutos Os canos aqui Ficaram impregnados De óleo E para quem trabalha Com mecânica E põe a mão na graxa Sabe o quão difícil é Você limpar um escapamento De óleo Mas se você tem O conhecimento Do funcionamento Dessa central E você alterar Principalmente O corte de combustível E adicionar Dois segundos No corte de combustível E se você Dá uma enriquecida Na mistura Por volta ali Do 77 Você acaba criando Uma ferramenta De limpeza interna De escapamentos De Ferrari Que passaram Por quebras De turbina Não Eu mostro Bom senhores Então Vamos lá A gente utilizou De fato A programação Para limpar o escape Certo Mas também Para provar Que a turbina É boa Certo Que são essas Uma nossa melhoria Que está nesse carro E recapitulando Você pode ter Uma 488 Original Você faz o upgrade Da turbina E mantém o escapamento Original Sem problemas Ou Você não gosta Do ronco Original Da 488 Que tem aquele Ronco De liquidificador Não é ronco De Ferrari Você quer botar Um escape Tudo bem Aí a gente faz A modificação Da turbina E do escape Não mexe Em potência Segunda opção E tem A terceira Essa é a terceira Quando a gente Faz turbina Escapamento E programação A gente sobe Um pouquinho de pressão Principalmente em alta Desse carro Mesmo projeto Que a gente já mostrou Aqui Naquele vídeo Que eu estava Acho que uma outra 488 vermelha Acelerando na FUPA Esse é um daqueles Carros de pele curta Do Nelson Piquet Você tem que Você pisa E aí É como se a pele Estivesse meio Apertada demais Cara Como é bom Isso aqui Pelo amor de Deus Você está bem É forte Meu Deus Vou fazer de novo Mas antes Tem uma coisa Esse carro Na verdade É uma Spyder Então Falta mais uma coisa Esse é um daqueles carros De perder o cabelo Mas olha Na verdade Isso é coisa séria Isso é coisa séria Senhores Na verdade Isso aí tem nome Chama Alopecia androgenética Ou vulga queda de cabelo E sabe de uma coisa A partir dos 20 anos 20% da população Já sofre desse problema E vai agravando Que o tempo Cada 10 anos Mais 10% da população Não vai enfrentando O problema Da alopecia androgenética Mas tem solução Senhores E o pessoal Lá da Manual Mandou pra gente Um kit de tratamento Que eles oferecem Pra todos os tipos De queda de cabelo Das mais iniciais Como a minha Com essas entradas Para as mais graves Certo? Um tratamento Que eles fazem Tudo online Você entra lá Na plataforma deles Se cadastra Tem uma consulta Com especialistas Com médicos E eles fazem Uma receita Pra você Dependendo Do seu nível De queda de cabelo O tratamento Começa a ter feito Por volta de 4 meses Eles me mandaram Já um dos kits São várias Etapas de tratamento Entre outros produtos Que vem no kit Dependendo aí Da gravidade Do seu problema E eu tô com um cupom Só pro mês de novembro Pra Hair Friday deles De 40% de desconto Vou deixar aqui embaixo Na tela Pra vocês acessarem E ganhar esses 40% Vale ressaltar Venha nesse esser Junto desse cupom Nada mal Suenis Deixa eu apresentar Um amigo nosso Aqui O Jimmy O Jimmy Ele é um parceiro Da loja Trouxe alguns projetos Pra gente E ele é o responsável Por esse projeto Aqui Certo? Lembra quando você Chegou lá na oficina 488 fumando Você falou Quero algo diferente Exato Exato Conversamos algumas coisas E chegamos num resultado Aqui Diferenciado Bem diferente Vale dizer que o Jimmy Ele entende um pouco de Ferrari Tá trabalhando há quanto tempo Quanto tempo você trabalha com Ferrari? Uns 14, 15 anos 14, 15 anos Já tive Manja um pouquinho Já tive oficina também Já fiz algumas coisas Teve até o lance do projeto Sim Eu cheguei pra você E falei Cara Vamos fazer isso aqui Já que A gente Descobriu o problema O famoso Jaques Jaque É Vamos Partir pra um projeto Botamos aquela fórmula Que eu tinha conversado Que a gente já tinha feito Em algumas outras Exato Turbina Escape com fluxo melhor Exato E uma programação Exato Tava vindo vermelho Sua opinião sobre Você que já andou em vários Conhece Conhece o produto Polêmico Inclusive Quando a gente faz Esses tipos de modificação Ou não? É polêmico Todo mundo tem uma opinião Sobre Ferrari Ainda mais quando você Faz qualquer tipo de coisa Nelas Então ela é tipo Aquela Menina Sabe Aquela menina Muito bonita Do bairro Do colégio Que todo mundo fala dela Então a Ferrari A gente vai fazer Qualquer coisa Uma Ferrari Se o cara Tá com aquela mena Tem gente falando mal Do cara Tem gente falando mal dele Tem cara que fala Eu faço melhor que o cara É polêmico É polêmico O Ferrari é a 5 A gente como a gente Trabalha com isso Há muitos anos Então assim A gente já Já acostumou Em fazer algumas coisas O Jimmy O Jimmy daqui a pouco Vai compartilhar A ideia dele Em relação ao projeto Mas eu quero saber A sua ideia Deixa aqui nos comentários Deixa no comentário O que vocês acham Não esquece também De acessar o Instagram dele Jimmy Ferris Jimmy Ferris Dois R's no final E... A gente não puxou Esse carro junto ainda Não Não Sabe uma coisa Esse carro mesmo Tendo pressão por marcha Primeira e segunda É um negócio assim Que você já andou Você vai Não dá pra dar tudo Depois entra a terceira Cara Não Ela faz Meu É ridículo Entra naquele túnel Assim Nossa Um túnel de vento Parece que o universo Dá aquela afinada É a nave do Star Wars Cara Quando liga O Hyperdrive Meu O negócio É ridículo É ridículo O barulho que ela faz Nossa O barulho tá mais encorpado Exato Dá pra ver aquele Exato O embaralhado O assovio O assovio As duas turbinas cantando Cara É ridículo Nossa Nossa Cara É ridículo É bruto É bruto Agora você tá Não é intercelado Meu Deus O negócio é bruto O que a gente fez Coisa boa Eu posso te falar Heavy metal Heavy metal Heavy metal Jimmy Continuando o assunto Diga A gente tem Dois mundos diferentes Certo? A gente tem 458 A gente tem 488 458 Três mundos diferentes 458 488 488 Pista F8 Tributo Certo O que é melhor Na tua opinião? Agora eu botei o cara Na saia Acho que isso é desgraçado O cara Eu vendo elas Então pra mim Eu sou apaixonado Por todas Eu acho que todas Cada uma é de um jeito Eu quero saber do time Do time Pessoa Do time vendedor Meu Dimitris Eu sou biturbo Biturbo? Eu sou biturbo A patada Eu sou biturbo Eu gosto A patada Isso aqui Isso aqui É, mano É Que isso, cara Fazer uma outra pergunta 488 Quantas você já pegou ali Algumas? Não? Comum Esse negócio de fumar a turbina Cara, basicamente Eu já peguei algumas, né Ela começa pelo lado do passageiro É mesmo? Eu falei? Não falei que a 488 vermelha Estava do lado direito? Ela começa do lado do passageiro A gente não falou isso Falamos disso? Não Não falamos disso Ela começa pelo lado do passageiro E ela vai Vai piorando com o tempo Vai piorando com o tempo A solução que a gente está botando aqui Que nem eu falei É Definitiva Tá E dá pra Se você pegar antes Se você fazer isso antes Da 488 começar a fumar Você pode ter duas turbinas Duas Você põe lá na prateleira É assim É um item de decoração De mesa de sala Lindo, né? Lindo Você pode falar Isso aqui é uma turbina de Ferrari Exatamente Original Original Eu troquei antes de quebrar E aí você põe ela na mesa da sala E põe as turbinas melhores aqui Exato E esquece isso aí Nossa Pelo amor de Deus Que patada deliciosa, mano Nossa senhora Que isso, cara Que que é isso, cara Vou fazer o seguinte Chegou a hora A gente já terminou aqui Vou passar o projeto pra você Legal Vamos encerrar isso aqui Legal E eu quero andar aí também Porque faz tempo que eu não ando em Banco de passageiro de Ferrari Que eu preparei Faz tempo Se eu não me engano Vai ser a primeira vez No vídeo, né Guilherme? De 488 consertando o vídeo sim Certo Certeza Vai ser a primeira vez Que honra Bora lá Bora lá Que honra, né meu Você entende Você pode Obrigado Não tenho medo não Tem pouco, vai Ela sobe tão rápido Mesmo com o indicador aqui Você bate no corte Mas é outra parte da experiência legal Não tem pouco, vai Não tem pouco, vai Não tem pouco, vai Tá acostumado já, vai Vamos de novo Chega, Dino Chega, chega Chega Vamos entregar Chega Projeto concluído Projeto concluído Vai se divertir aí Vamos se divertir Nossa senhora Chega, Dino Chega, cara Chega Projeto concluído Projeto concluído Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme Sim, avangar Sim, avangar Sim, avangar E aí A